Veja o que a cegonha acaba de trazer O inesquecível clássico Disney Dumbo Divirta-se com Dumbo e seu amigo Timóteo Que vão levar você a uma aventura mágica Em um voo maravilhoso e emocionante Que vai pousar direto no seu coração O clássico Disney que tem encantado crianças e adultos a várias gerações Agora em vídeo para você ter para sempre Dumbo